Então, só para contextualizar agora a nossa última apresentação antes do almoço, agora sim eu vou chamar novamente a Ana Cláudia de Assis, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, atua nos domínios da musicologia e da performance musical, ela é fundadora e diretora dos Encontros Internacionais de Piano Contemporâneo, possui pós-doutorado sobre as relações entre o compositor português Fernando Lopes Graça e a música brasileira. Essa apresentação é um recital, palestra comentado, mas Denise acabou de me dizer que os comentários serão feitos pela própria Ana Cláudia. Então, agora a gente vai ficar com a Ana Cláudia, a gente vai ouvir a comunicação, se chama Aspectos Idiomáticos da Escrita Pianística de Kiusa 7, e a gente vai ouvir as composições A Mãe d'Água do Lago Azul, de 1953, Interlúdio, de 1959, Multissarabanda, de 1987, e a 14ª Estação da Via Sacra, de 2005. Então, vamos lá, Ana Cláudia, para a gente encerrar. Bom dia de novo, muito obrigada. Vocês já viram que andar com a Denise é um perigo, porque ela põe a gente em situações que a gente não tinha combinado. Mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao festival e parabenizar toda a equipe organizadora por mais essa edição tão importante, dedicada a dois compositores de relevo no cenário nacional, e principalmente por ser uma mulher. Nós estamos, nesse momento da musicologia brasileira, conhecendo, desvelando o trabalho das compositoras. Então, eu me sinto muito honrada de estar fazendo parte aqui desse momento, e também ao lado de colegas que eu admiro tanto. Bom, então eu vou fazer esse recital palestra, falando um pouco sobre aspectos idiomáticos da escrita pianística da Q17. Bom, eu não vou repetir, porque vocês já sabem que esse processo, esse projeto, como a Denise já explicou detalhadamente, e só mencionando que esse projeto também faz parte, quer dizer, os resultados dessa publicação, essa gravação, de um projeto de pesquisa que foi desenvolvido dentro do Programa de Pós-Graduação em Música, do qual eu faço parte, da UFMG, em parceria com o Conservatório Estadual de Itaú e Itaba. E o objetivo desse projeto, então, era a gravação e edição da integral para piano da compositora, e aí vem todo o detalhamento que vocês já ouviram. Então, trata-se, portanto, de uma espécie de retrato estilístico da compositora, ainda mais se levarmos em conta que o piano é um instrumento de formação da Q17. Então, é mais um componente, é mais um dado que agrega a esse trabalho uma necessidade realmente histórica. Bom, aqui está a foto do livro e do CD. E aqui, nesse recital palestra, eu vou abordar quatro obras. A Mãe d'Água do Lago Azul, que é uma peça de 1953. Vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. O Interlúdio, também da década de 1950. Multissarabanda, de 1987. E a 14ª Estação da Via Sacra, de 2005. Então, nós temos aqui diferentes décadas, para a gente também ter um pouco esse retrato estilístico da compositora. Bom, A Mãe d'Água do Lago Azul é uma peça da juventude, da Kiusa. Ela tinha 22 anos quando compôs essa peça. E ontem, a gente conversando aqui no encontro e depois no jantar, ela fala que ela estava muito influenciada, e depois eu vou ler o texto dela, com o impressionismo francês. Então, de fato, a gente tem um universo sonoro do impressionismo, uma harmonia quartal, sempre está justamente para criar essa instabilidade tonal. é uma peça que explora bastante as ressonâncias do instrumento, justamente para poder criar essa ambientação de água, quer dizer, esse lago azul, digamos assim. E ela vai dizer, cito ali a frase dela, eu tinha apenas 22 anos de idade e já dava alguns concertos, e frequentava os cursos de Madalena Taliaferro. Então, eu tinha preparado a suíte por Le Piano de Debussy e In Barque sur le Cien de Ravel. Eu gosto muito dos franceses e dos espanhóis. Estão na minha cabeça e na minha alma. Por isso essa música saiu assim, meio afrancesada. Mas é interessante que no meio desse mar afrancesado, desse lago azul afrancesado, vai emergir uma melodia muito, muito brasileira, quase que, pensando nos artigos do Acácio de Piedade, quando ele fala de tópicas brasileiras, a gente sente imediatamente quando essa melodia emerge, que é o canto de Ere, não é, Kilser? Ou de Emanjá, já não sei. Isso. Obrigada. Então, esse encontro de musicalidade, essa conciliação que ela faz, e que a gente vai ver nas outras obras também, é muito interessante. E acho que ela tem, realmente, ela mostra uma identidade como compositora muito particular. A próxima peça... Eu vou falar das peças e depois eu toco, para não ficar vai e vem. O Interlúdio é uma pequena peça, cujo universo sonoro a gente já pode, a gente já está transitando meio no nacionalismo tardio, representado por alguns ponteios de Guarnieri, sobretudo aqueles cuja gestualidade melódico-armônica são permeados por certa sensualidade jazística. Então, é uma harmonia mais típica da música urbana brasileira. E tem uma nota na partitura que diz, essa peça foi escrita originalmente para piano e, por ser muito apreciada por Kielsen, recebeu da compositora versão para orquestra completa e percussão como parte de uma suíte. A próxima peça, que é a multi-sarabanda, é uma peça já de 87, é uma fase de maturidade da compositora, e nessa obra ela mobiliza diferentes referências históricas. Por exemplo, os oito compassos iniciais da sarabanda, da suíte por Le Piano, de Debussy, que ela já tinha sido estudada na década de 50 por ela, uma sequência de nove sons, onde estão inseridas as iniciais de Guarnieri, porque é uma peça em homenagem ao Guarnieri, o Akazaka, uma estrutura rítmica de origem turca. Segundo a compositora, a flexibilidade a qual me permiti na construção dessa peça e a multiplicidade de intenções nela contida me inclinaram a chamá-la de multi-sarabanda. E, de fato, é muito interessante. A gente vai realmente percorrer diferentes ambientes sonoros nessa obra. E aí, aqui, uma outra nota na partitura, que ela vai dizer, a escrita dessa multi-sarabanda tem tripla intenção. Homenageia Camargo Guarnieri, que manteve por conta própria uma escola de composição, reconhece o trabalho de Mário de Andrade e suas importantes pesquisas e valorização das danças de salão, rememora Claude Debussy, de quem foi tomado empréstimo, o motivo principal dessa peça, os oito primeiros compassos da sarabanda da suíte por Lépianot. Então, é uma espécie de encontro, de musicalidades que a gente vai ter aqui nessa obra. E, por fim, há uma peça de 2005, que é uma encomenda de Sérgio e Igor... Eu não sei pronunciar esse nome. Que distribuiu as estações da Via Sacra entre vários compositores. Então, ou seja, a Arquilza ficou incumbida de escrever esse movimento, que é a 14ª estação da Via Sacra, que é o Jesus sepultado. Portanto, ela tem esse caráter mais descritivo, tem uma atmosfera ritualística, é completamente diferente das anteriores. E aqui ela vai usar uma técnica estendida. Quer dizer, na Mutzara Banda, ela também usa os clusters, mas é a primeira vez, pelo menos não sei se outras obras para piano solo, mas, pelo que eu percebi nas peças de piano solo, é a única vez que ela utiliza baqueta nas cordas. Bom, então, concluindo, o que eu aprendi ao trabalhar esse repertório da Kielza, é reconhecer uma escrita pianística extremamente, com uma diversidade muito grande. Ou seja, nós temos que mobilizar muitos referenciais dos nossos repertórios internos, muitos referenciais externos também, para poder interpretar a obra dela. é uma multiplicidade de estilos. Não sei se aqueles itens que eu coloquei ali, o que eu queria dizer. É que eu ia falar um pouco da formação, mas eu acho que já foi dito. Enfim, eu queria concluir com essa citação, com essa frase, com esse texto da Kielza, que faz parte da entrevista que ela concedeu à Guilhermina, na revista Música e Cultura, que diz o seguinte, revendo o meu catálogo, verifiquei que tenho umas 130 peças, mas podia ter feito muito mais. Só que usei meu tempo em pesquisas de campo, palestras, aulas, trabalhos para congressos, conferências. Tudo isso dispersa, porém, agrega outros conhecimentos, amizades com outras pessoas. Isso tudo enriquece a gente. Se eu tivesse me dedicado mais à composição, talvez tivesse ficado mais isolada. Foi como eu senti quando era pianista. Não tenho vocação para ficar fechada numa torre, tocando só para mim mesma. E acho que a música dela para o piano reflete isso. É uma pessoa que está em constante diálogo com seu tempo e seu meio. Ela não quer ficar isolada no seu gabinete escrevendo música. Ela quer estar em contato com a gente. Então, Kielza, um beijo. Obrigada pela sua música. E vamos ouvi-la. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.